Maravilha! Então, eu inicio com uma pergunta bastante introdutória, que tem a ver com o título da sua fala. Quem foi o professor Galvão de Souza e o que era o direito natural para ele? O professor Pedro é paulista, né? Paulistão. Ele nasceu no dia 12 de janeiro, não, 6 de janeiro de 1912. E formou-se em São Paulo, tanto na Faculdade de Direito quanto na Faculdade de Filosofia de São Bento. E que essa Faculdade de Filosofia de São Bento é uma história curiosa. Se eu tiver tempo, eu conto rapidinho o que era o estudo da época, como realmente era uma universidade, que ali estava representada nessa Faculdade de Filosofia de São Bento. Mas ali nessa Faculdade de Filosofia, ele estudou com dois nomes extraordinários, né? Com o professor Leonardo Wannack, que está entre os maiores lógicos que o Brasil já teve, embora belga de nascimento, foi um pensador brasileiro, veio para o Brasil muito jovem, chegou aqui em 1921. E o grande Alexandre Corrêa, Alexandre Corrêa pai, que foi o tradutor da Suma Teológica para o Português. Traduziu sozinho a Suma Teológica para o Português. Além do mais, um grande romanista, foi o primeiro diretor da Faculdade Paulista de Direito, quando essa faculdade foi criada na universidade, que era então a Católica de São Paulo. O doutor Zé Pedro se formou com eles e na esfera jurídica teve uma influência bastante ponderável de Vicente Raul. Ele sempre me dizia, doutor Zé Pedro, que o maior jurista brasileiro que ele conhecera havia sido Vicente Raul. Foi muito bem. Influído das ideias do doutor Alexandre Corrêa, sobretudo, havia algumas distinções, digamos, de matiz entre o tomismo do professor Wannack e o tomismo de Alexandre Corrêa. O doutor Zé Pedro se afeiçoava mais, sem negar os méritos e reconhecer a importância do professor Wannack, que se afeiçoava mais a um tomismo mais restrito, que era defendido por Alexandre Corrêa. Alexandre Corrêa o fez aproximar-se das duas obras, que na parte jurídica e do direito natural, mais contribuíram ao pensamento do doutor Zé Pedro. Uma obra de Varré e Somier e outra de Giuseppe de Mestre. Então ele se tornou muito dedicado a essas duas obras, formou-se muito bem nelas, e, a partir daí, expandiu o seu conhecimento na área do direito natural e da política, da ciência política e do direito do Estado, como vai se recuperar na obra dele. Ele teve uma grande influência sofrida da obra de Henrique Rio Robles, tratada de direito político do Rio Robles, e de outros autores, normalmente indo buscar também diretamente na própria fonte. O doutor Zé Pedro era um homem de ir às fontes. Então, estudou Aristóteles, em Aristóteles, estudou São Tomás de Aquino, em São Tomás de Aquino, e aí é uma plena de autores também que ele teve a ocasião de estudar de boa linha tomista. Lembro-me que ele, por exemplo, privou o contato e estudou muito os livros de Garrigo Lagrange, por exemplo, para ter essa aqui uma ideia, e foi amigo, bastante amigo pessoal, de dois grandes vultos da Argentina, do pensamento argentino, o antigo bispo de La Plata, reitor da Universidade Católica de Buenos Aires, o Dom Otávio Nicolás de Erice, famoso autor de vários livros importantes, e o padre Julio Menviel, que é um autor também de grande importância. Na Espanha, ele manteve um contato que era provavelmente o maior amigo dele, que foi Francisco Guerrero Terrado, mas também manteve um bom contato com o Rambalete de Godzolo, com o Rafael Gambro, e em Portugal com o Guilherme Braga. E no Brasil, importante considerar esse fato, ele teve duas pessoas que tiveram uma certa influência sobre ele. O Sebastião Pagano e o grande Arlino Vega dos Santos, grande autor nosso, criador da ação Patronovista. Portanto, ele foi formando a sua ideia de direito natural dentro da concepção efetivamente clássica do direito natural. Durante algumas exposições minhas agora, aí no Facebook, numa página chamada... Meus alunos é que puseram nome nesta página, eu não queria desse modo. Nós estiveram pensando com o Ricardo Dippe, o que não costuma ser um bom cartão de visita a isso. Mas, enfim, nesta página, eu tenho dado algumas aulas de propedeutica jurídica, e algumas foram sobre as diferentes concepções do direito natural. Segundo uma obra muito interessante de um autor argentino, Guido Suá Ramos, e ali ele mostrou claramente que foi possível indicar e discriminar a posição do Dr. José Pedro, do direito natural, no contraste com as posições de direito natural racionalista, com essas posições de direito natural, que, na verdade, são positivismos disfarçados, e assim por diante. Bem, não sei se isso... Se querem que diga mais alguma coisa sobre a vida dele, apenas queria, talvez, concluir aqui dizendo da morte dele, que causou uma grande comoção entre os amigos mais diretos. porque ele morreu, depois de um mês de ter ficado no hospital hospitalizado, na unidade de terapia intensiva, morreu no dia 31 de maio de 1992, portanto, com 80 anos de idade. E ele morreu depois de uma queda. Ele foi à igreja do Luciom, nosso senhor do Luciom, ali na Avenida Higienópolis, em São Paulo, e, voltando para casa, ele morava na Rua Varela, ali no Pacaembu, tropeçou numa raiz de árvore que havia saído do sol. E ali ele caiu, bateu a cabeça, e acontece que ele tomava aspirina. Sabe que aspirina tem efeito colateral? As pessoas costumam pensar que só hidroxiporoquina tem efeito colateral. A aspirina tem efeito colateral, sim. E razão disso não cessou a hemorragia. Ele ficou 30 dias hospitalizado e, afinal, morreu. E, como disse o demagador Itaú Gali, que era o nosso amigo e grande demagador aqui de São Paulo, nós, então, sobretudo os paulistas, perdemos o nosso grande farol. Sempre que havia situações que a gente queria saber como se importar, a ideia era recorrer a José Pedro. Nos dava sempre posições sensatas, nos iluminava o caminho. Essa é a verdade. Que pena, que pena, realmente. Que pena, 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 que pena Amém.